E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o falso intermediário, o golpe do falso intermediário. Então, enquanto passa aí a nossa vinheta aqui rapidinha, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vem comigo que aqui é direito que eu já volto para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, o golpe do falso intermediário, o que é isso? Você viu lá no Facebook aquele anúncio da venda de um veículo ou até mesmo aquele anúncio da venda de um imóvel. E aí você entra em contato porque você ficou interessado naquele veículo ou naquele imóvel. Aí entra o falso intermediário que se passa pelo dono do imóvel ou pelo dono da casa ou pela agência ou como se fosse a imobiliária. E aí ele ludibria você, você acaba confiando nessa pessoa e acaba ali fazendo um depósito com uma promessa que o carro será seu, que você deu uma entrada. Ou mesmo do imóvel, ele fala, joga uma história que é um consórcio e que se você der 50 mil de lance, por exemplo, você vai ser contemplado e já vai sair com a casa. E a pessoa acaba fazendo, tá? Essas duas hipóteses aqui que eu coloquei no vídeo aconteceram realmente. Da pessoa pagar pelo carro e depois não ter carro nenhum e da pessoa dar 50 mil como se fosse um lance de um consórcio e não saiu nada da casa conforme prometido. E ainda acaba perdendo esse dinheiro porque não existe consórcio, não existe carro, é tudo falcatrua. Então, o ponto principal que vocês têm que desconfiar é tá barato demais? Isso é golpe. Um carro não custa isso. Uma casa não custa isso. Ah, eu quero fazer um consórcio? Procura uma empresa de confiança. Tem várias. Não faz pela internet com uma pessoa que você nunca viu, com uma empresa que você nunca ouviu falar, que você não conhece. E o pior, por exemplo, você tá fazendo um consórcio com uma empresa X e aí o cara te dá a conta de uma pessoa física pra você fazer o PIX. Não. Tem sem nome da empresa. Você entendeu? E outra. Nem sempre essa história de que você vai dar o dinheiro, você já vai conseguir sair com a casa. Não. Porque tem gente que pode dar um lance maior que o seu. E você tá entrando agora. Tem o período ali de carência, de repente. Né? Tem que ver se tem. Tem que assinar um contrato de consórcio antes de você fazer, assim, qualquer depósito. Você vai fazer o depósito sem nem assinar um contrato? Então, tem que tomar cuidado. Tá, gente? O golpe tá aí. Cai quem quer. Tem que ficar muito esperto. Desconfie de valores muito baixos e de algo que tá sendo feito ali pela internet, que você não tá nem vendo se é verdade. Tá bom? Cuidado. Tá cheio desse golpe por aí atualmente. Presta atenção.